Garçom Olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Essa já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa e hoje eu vou embriagar por mim Quero dormir para não ver outro homem te abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Norte que até o quebra fica tudo em coesta Quando ela entra no salão Norte que até o perfume fica tudo em coesta Ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa e hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver outro homem te abraçar Boneca comissária, vocês aí! Gente, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho Vamos que vamos! Todos os amigos botequeiros do Brasil Quando eu te conheci, o amor te desiludi Fiz tudo e consegui dar vida à tua vida Dois meses de aventura o nosso amor viveu Dois meses com ternura deixei os naves teus Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus naves não Tua boca sofri, dormindo o coração Boneca comissária As noites de sereno Seu corpo não tem dor Meus lábios têm veneno Se queres que eu soja É grande o meu olhar Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Sua voz já ouvi Se queres que eu soja É grande o teu engano É grande o teu engano Se queres que eu soja Pois olha Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Vamos mais uma vez Boneca comissária Nas noites de sereno Seu corpo não tem dor Seu corpo não tem dor Se queres que eu soja Se queres que eu soja É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Se queres que eu soja Vê que não estou chorando Oh menina Oh menina Boa noite boa noite boa noite legal, passando o som aqui a gente estava ensaiando as lives dos grandes artistas a gente está aqui ensaiando e agradecer os nossos patrocinadores primeira live está show de bora, doutora Adriana grande beijo para você apresentadora, primeiramente agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por tantas coisas bacanas bacanas a TST TV e os nossos patrocinadores o Kimura Marcelo Kimura, está aí Rodrigo? coloca aí vamos fazer uma coisa chique o Chico, calma cadê aquele chapéuzinho senhor para tampar essa careca sua? fica tranquilo olha Fábio Riva, nosso vereador grande parceiro quase tudo, Marquinho daqui a pouquinho nós estamos lá na festa família Galvão olha está diretamente de Cruzária meu amigo Marcos Erbino deputado estadual e e e são muita gente boa quase tudo né e está e toda a renda que a gente tiver aí não deu para a gente fazer aquele negócio de arrecadar mas o o cantinho da vila que é a casa de de repouso a gente vai estar aí mandando o leite para o pessoal aí está certo? e mandar um beijo grande para todo mundo aí está certo? fica aí comigo manda um eu vou mandar um abraço aí para os meus amigos de todo lugar mas vai aí clicando porque o negócio está a gente está meio meio perdido aqui a Ellen a Ellen é nossa produtora a Natália a de Cajamar está certo? Cleusa Ramos que Deus te abençoe obrigado por tudo mulher que você faz por mim tá? Associação Matéia STTV os coordenadores Amanda que Deus te abençoe vamos que vamos vamos embora o tempo é curto minhas alunas vamos relembrar a nossa equipe para a Fábio Viva o tempo vai o tempo vem a vida passa e eu sem ninguém canto vocês hein canto cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou cadê você que nunca mais apareceu apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir então cadê você vamos lá gente vamos entrando aí e vamos curtindo vamos curtindo pra nossa live beleza? e muita gente Jamila Ramos beijo pra você mulher filha do TBT mas não faz mal mas não faz mal pois eu me calo tá tudo bem eu sempre falo cadê você cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir e não voltou pra me fazer sorrir então cadê você então cadê você e eu sempre falo e eu sempre falo cadê você cadê você cadê você e nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir que nem ligou que nem ligou cadê você cadê você e nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir então cadê você e não voltou pra me fazer sorrir então cadê você aô Natália daqui a pouquinho a sua mora viu agradecer de coração a todo mundo que tá se inscrevendo no meu canal Maurício Ramos e no canal da TST TV viu heraldo beijo pra você meu companheiro lá de Cajamar olha o rio meu vereador trabalhando demais parabéns pelo seu trabalho como um anjo você apareceu na minha vida como um anjo refleto de ternura e de paixão como um anjo encanto, sedução, doce aventura que loucura você desabrochando no meu coração linda menina com um olhar inocente mas desejo e tentação me ligando com o amor me dá solidão só você pra me fazer feliz ai, 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 anjo não quero abrir meus olhos quero seguir vivendo os sonhos dizer-vos só você e eu anjo 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 a luz do sol vai me adornando não vai embora estou te amando por favor não me deixe só anjo anjo dizer-vos só você e eu um olhar inocente malícia desejo e tentação desejo e tentação e me cobre de amor e carícias vencendo a solidão só você pra me fazer feliz ai, 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 ai Rapaz, o negócio, o negócio é punk, viu, cara? Isso, você quer um violão ali? O meu está prontinho, é só afinar. Ó, gente, obrigado aí pelo carinho de vocês, tá certo? Esse aqui, para mim, é uma experiência, eu fiquei vendo os artistas fazendo live aí, nego errando letra, o cacete, e dá tudo certo, mas é uma experiência muito, muito bacana, porque você canta com o público aqui, está todo mundo cantando com você aqui, é uma coisa. Quando você entra dentro de um estúdio para você gravar, olha, eu vou te falar para você, é difícil. Então, eu queria mandar, eu tenho aqui, tem um roteiro, você pensa que não tem roteiro, não? Tem alguns casos engraçados, eu, meu nome é Maurício Ramos, tá? Para vocês aí que me conhecem, eu estou aí na estrada há mais de 25 anos na estrada, e o que acontece aí na vida do músico, mas eu sou músico daquilo, do pé no chão mesmo, de cantar em boteco, puteiro, igreja, não tem esse negócio aí de, ah, foi feito no laboratório, não, né, não tem aquele negócio. E teve alguns casos engraçados que aconteceu na minha vida, tipo, por exemplo, um cara ia fazer um show comigo, aí falou assim, ô Maurício, vai ter que pregar banner, sabe aqueles banner da estrada lá, que você prega a foto, show do Maurício Ramos na casa, não sei da quanta, e aí, rapaz, o cara mandou para mim, falou, Maurício, eu estou mandando 200 reais pra você, pra gravar, pra pregar o banner, pregar os posters seu, nos postes aí no lugar, e você arruma um cara aí da rua, você arruma um cara aí da rua, é, pra pregar o banner, eu, eu falei, não, então, quem vai ganhar esse dinheiro sou eu mesmo. Eu ponho um boné na cabeça, e saí com um banner pra pregar com uma bicicleta, quando eu parei pra apoiar o poster, umas três horas da manhã, o cara chegou e falou assim pra mim, falou, rapaz, eu vou te ajudar a pregar o poster, você tá vendo esse cara aí, esse aí, um corno safado, de repente tá lá na casa dele, com a mulher dele, numa boa, e você tá pregando o poster aí. Eu falei, não, moço, eu tô pregando, porque vai ter o show desse cara aqui, então, eu tô ganhando pra pregar o poster, e rapaz, esse bebo catou meu banner, ele saiu pregando, queria pregar na agência do banco, queria pregar em tudo quanto é lugar, eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, e isso foi uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha carreira, tá certo? Fica aí comigo, que a gente vai, a gente vai tocar, a gente vai brincar, tá certo? Tá certo? Vamos que vamos, tá tudo certinho aí, mandar um oi aí, o doutor Fábio Riva, nosso vereador, já entrou aí mandando, pode pedir busca? Ô, 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 doutor Fábio, o negócio é de samba, rapaz, Bezerra da Silva, eu sei que... Samanta Cacheada, parabéns, papai, olha, rapaz, tem até uma fia agora. A Natália pediu rumo à Goiânia, e os seis dois falam abaixo aí, que não sai lá, viu? Dois, chifrudo, bora, vamos que vamos! Mandar um abraço, cara. Segura lá! Renata Zambelão! É noite, o carro está rugindo, parecendo fé Voando baixo em Campinas, na minha Iangué Já estou vendo a longe, linda e doce Ribeirão Toda iluminada, feita o céu no chão Na noite azulada de uma prima A saudade já não cabe no teu coração Grudada como faz na estrada, os primeiros em chão O Benaba e o Benflande eu já deixei pra trás Em Dubiara entrando em Goiás Quase que decola o feio de um avião Canta comigo aí, Vá! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu vou ver Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Vamos lá da Goma Ei, Natália Vamos que vamos, minha filha Manda a cachaça, não vem? Ei, Chicão Você tá tocando, vem pra caramba Esses olhos ilusentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não piora O Benaba e o Benflande eu já deixei pra trás Em Dubiara entrando em Goiás Quase que decola o feio de um avião Canta comigo aí, Vá! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Quero ver você, João Maria Canta comigo aí, Vá! Ei, Brisilene, minha sobrinha lá no Paraná Rapaz, ela tá parecendo parede demais Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Canta! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Fala, Helen! Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ô gente, legal, legal demais Assim, vocês tá, tá, tá mandando aí Mas ó, eu queria que vocês mandassem Onde vocês tá falando, a Prisilene lá de Tapira Helen, um beijo pra você, mulher Tá chique, né? Daniele, Galvão É, dá um de quem é mesmo Não é de Cruzália, não É da família Galvão Mandar um beijo pra Fabisa, né? Fabisa Cadê vocês? Prisilene Quer pedir uma música? Não, os músicos só sabem tocar essa Fia Não prejudica, não Tá certo? É, Prisioneiro Vamos que vamos Ô menino O nosso tempo é curto, ô miserável Essa aqui vai pra Ivone Galvão Ela gosta Ela chegou assim De onde veio, não sei Com carinho nas mãos Abre meu coração Entrou dentro de mim Me abarrou com beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar a cola Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Oh, paixão Me amarrou com beijo Me amarrou com beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar Agora eu não vou Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro No resto da vida Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero sair em nada Quero ser seu fim, seu neigo, pro resto da vida Aô, aixão! Oguimã! Elizabeth Freitas, vai pra você, minha amiga! Ivana! Obrigado aí! Eu trouxe muito tempo pra acordar Tá cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo, me estendei, deu a mão Atirou em meus braços, me beijou Com emoção E matando a paixão recolhida Delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, filha e saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas colheram Minhas lágrimas colheram O apoio do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Então te vi Aô, povo apaixonado Só a mão da boa Sol de cruzada Um grande beijo pra vocês A Bromília Galvão Certo? A Bromília SQ TV Tudo pra nós E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, filha e saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas colheram Minhas lágrimas colheram O apoio do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Canta comigo aí Vocês em casa aí E não E não Onde vocês é Pra aguentar uns malas Dezessem Pelo amor Mais de coração Ih, peraí, peraí Vamos seguir o roteiro Cabema agora Ó, um caso Um caso engraçado Vocês calam a boca Porque quando eu tô fazendo o caso Sai lá A música Boate Azul Ela tem uma relação assim Muito grande Eu fui fazer um show Lá em Osasco Foi em Santa Mara Lugar bom, bom, bom demais Só que eu tinha vindo do Paraná Há pouco tempo E eu tava lá Contratado pra fazer um show Naquela época Né, Chico? Casa de show Tocava direto E eu fui fazer um show Num lugar no Jarinene Cheguei lá Um barzinho muito simples Todo mundo dançando Brincando Os caras só pediam duas músicas Era Boate Azul E dormir na praça Né Tinha ninguém De repente começou a jogar Chegar a mulher bonita Uns caras com as pistolas Na cinta E deu meia noite O Chico acabou, né Você saia de um show E ia pra outro Aí o cara chegou em mim E falou pra mim Eu já tinha cantado Mais ou menos As 25 vezes Boate Azul Aí o cara falou pra mim Isso Aí deu meia noite Ô gente, vou embora E eles colocaram lá Um casco Daqueles Camisinhas de cerveja E enchendo de dinheiro, né E eu Ah, feliz da vida Eu falei Eu nunca ganhei tanto dinheiro Na minha vida De jeito O negócio tava bom demais Quando deu meia noite Eu falei Eu vou embora O cara falou Por que que você vai embora? Tá faltando o que? Pra você Bebida tem Comida tem Mulher bonita tem Você vai embora por quê? É porque eu tenho um showzinho Sabe? Papo de mentiroso E artista da noite Falei Não, eu tenho que ir tocar Lá num lugarzinho Em tal lugar Aí o cara falou Não, você vai tocar Ou por bem ou por mal Porque você tá ganhando dinheiro Falei Não, moço Eu tenho que ir Ele levantou assim Uma quadradona Falei Não, gente Vamos cantar Até amanhã De manhã E no roteiro E eu falei Que nunca mais ia cantar E provou aquela Idealização Dessa água Eu nunca beberei Então Vamos cantar Boate Azul A minha grande amiga A minha grande amiga A minha grande amiga Deusa Rambo Aí pra você E o Fábio E o Marcos Erbini Um abraço Que nas ondas A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agruzando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Tocis de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem tem um rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A ponta noite Da boate azul E quando a noite Vai se agruzando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A ponta noite Da boate azul Tá bom Oi O chat Tá ligado Então você pode Tanto entrar no chat Do Maurício Ramos Como do A TST TV Tá certo Pode Pode estar Tá fazendo aí Os dois canais Eu não sabia disso Eu não sabia disso O Rodrigo que mandou Aqui Tá certo Tudo ou nada Tá aqui no repertório Então mudou Mudou O pingão De pinga Então 60 dias apaixonada É pra dona Cleusa Ramos Aí os caras vão falar Que eu sou o baba-ovo dela Mas tá na programação Aí Meu Deus do céu E a chanta Pra mato Grosso Aparecida Do tabuado Lá conheci Uma morena Que me deixou Amarrado Deixei a vida Pequena Por Deus Confesso Desconsolado Mudei O jeito de ser Bebindo Pra enriquecer 60 dias A pancha Alô 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 Dois meses Juntinho Dela Etertamente Serão Virados Pedaços De minha vida Lembranças Do meu passado Jamais Eu esquecerei Aparecida Dois meses Passaram Dois meses Dois meses 60 dias Apaixonado Amém Amém Já tá exibindo Imagem Amém O meu corpo já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tatuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Era um cara metido Isso Agora, você sabe aqueles caras mala? Você chega num lugar pra tocar Ser contratado Aí o cara chega levando Cuidado que aquele cara ali Ele é o dono da festa Canta a música dele E o mala chega primeiro e fala Olha, o fulano de tal Gosta da música E aconteceu isso comigo Marcos Erbini é meu amigo pessoal Há mais de 20 anos Amigo mesmo Pensa num cara humilde Independente de política Um cara que E eu fui fazer um show Coitado Eu ia trazer a foto aqui Eu nem sabia que ele era vereador Na época ele tava segurando Microfone pra mim aqui Do jeito que você tá tocando aqui Microfone Eu tenho uma foto E eu falei Ô, senhor moço Segura o microfone Não sabe qual era vereador não Aí o cara chegou e falou Canta essa música aqui pra ele Eu falei Sabe Eu aceito essa música Eu nem sabia pra onde que a música ia E Deus e lá Vem tentando cantar essas duas músicas E hoje Hoje, viu Marcão Você não tá aqui Porque você foi embora mais cedo A gente vai cantar Tá certo? Tocando em frente Vamos embora Gente, entra aí Dá o seu curtir aí Ando devagar Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei de novo Hoje me sinto mais forte Mais feliz Só leva a certeza De que muito pouco é seu Ou nada é seu Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E as manhãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso o passe Pra poder sorrir É preciso a chuva Pra sorrir Penso que cumprir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender as marchas E tocando em frente O velho O velho boiadeiro O velho boiadeiro Levando a boiadeiro E vou tocando os rios Pela longe Pela não estar Estar no sol Conhecer as plantas E as manhãs O sabor das massas E as manhãs E as manhãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso o passe Pra poder sorrir É preciso a chuva Para sorrir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente Todo mundo vai embora Cada um de nós Compõe a sua própria história Cada ser em si Carregue o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as plantas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso o passe Pra poder sorrir É preciso a chuva Para sorrir Ando devagar Porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua própria história Cada ser em si Carregue o dom de ser capaz De ser feliz Oh, Paulo Ramos Abraço pra você Meu companheiro Essa moda aqui É aquela do Mala Mas é boa, né? Ou é só? Misão ou o quê? Dá um barco, Zerbino Me ajuda aí Isso é de comer? Meus pensamentos Estou conforme eu viajo Ou pra onde Deus quiser O vídeo teve Que dentro de mim Retrata Todo o meu inconsciente E pra onde Deus quiser E pra onde Deus quiser Tô indo agora Pro prato de Deus Quero uma rede E previsível Pra deitar Em minhas voltas Simfonias e patais Tentando para a majestade O sábia A majestade O sábia Tô indo agora Tomar banho de cascada Quero adentrar suas marcas Onde os chós que é o Deus Aqui eu vejo Prantar lindas e selvagem Todas me dando passagem Perfumando o corpo Tô indo agora Pro prato de Deus Quero uma rede Previsível Pra deitar Em minhas voltas Simfonias e patais Tentando para a majestade O sábia O sábia A majestade O sábia A majestade Tô indo agora Pro prato de Deus Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minhas voltas Simfonias e patais Cantando para a majestade O sábia O sábia O sábia Tô indo agora Tô indo agora Pro prato de Deus Quero uma grande Preguiçosa pra deitar Em minhas voltas Simfonias e patais Cantando para a majestade O sábia Cantar Cantam vocês A majestade O sábia Canta, segura, segura Tô indo agora, vou ligar no meu dia Quero uma rede princesa pra deitar Em minhas voltas, sem dúvidas e patais Cantando para a majestade o sabiá Segura a mão, calma A majestade o sabiá A majestade o sabiá Você viu? Saiu tudo Olha gente, o negócio tá tão bom que eu tô mais perdido que o Seguim Tiroteio Porque de um lado da tela aqui tem... E é a primeira live que eu faço, vocês me perdoem aí de qualquer coisa Do lado tem a TST TV e do outro lado tem o canal do Maurício Ramos E eu tenho pessoas que eu conheço da TST TV Porque a TST TV é minha família Não vem como desvincular Cleusa Ramos, Marcos, coordenadores Do outro lado aqui tem Mas eu quero mandar um abraço aí pros patrocinadores O Marcelo Quimura lá do Quimura Que patrocina a gente com o caminhão Tá aí, ó Roda pé O Quase Tudo, meu amigo Marquinho E tem outro... O pessoal de Londrina Rogério Lopes Lá da RG Show Eventos Que tá divulgando também a live da gente Obrigado Galera lá de Itapira O prefeito, o Cláudio Que deu uma força pra gente Aí no grupo de Itapira, minha cidade natal no Paraná Minha família lá, minha sobrinha Viviane, Vivi Ellen Prisilene Ah, Samanda Cacheado Que é a minha figurinha Muita gente boa Cleonice Que era a dona da Preciosa Tem algumas coisas que a gente Infelizmente a gente vai esquecer Porque o negócio é contagioso demais A gente tá cantando aqui E é tanta gente entrando aí E eu queria agradecer De coração A todos aí, né Principalmente A Associação dos Trabalhadores Sem Terra São Paulo Que montou esse cenário aqui pra nós O Rodrigo Trabalhando aí três dias Amanda O Marcos Né A associação inteira Envolvida nisso aí Pessoal de Goiânia De Goiânia Não conta mentira, não Seus primos Olha o do Chico De Indaiatuba Meus primos lá de Indaiatuba Maria Reis Minha fã Minha amiga É muita gente bacana Então É muita coisa bacana Muita coisa legal Aí eu Eu tenho uma gratidão imensa aí Por todo esse pessoal Por um artista desconhecido E tanta gente bacana Que abraça a minha causa Que é cantar Que é fazer o trabalho Vocês também Vocês que estão aqui comigo Os músicos Obrigado aí pelo carinho Rodrigo Que tá ali na técnica Não é fácil, né Pra tirar um som bacana Porque As lives Dos caras aí É muita grana, né Muito dinheiro em cima Pra fazer às vezes Um monte de coisa Isso Mas a gente tá fazendo Uma coisa Uma humildade É a primeira De muitas Marcão Paiva Marcos Paiva Da Bahia Central Bahia, né Que curte meu trabalho Eu acho que eu sou O artista Sem nome Que tem mais fã No mundo artístico Porque a gente não paga A gente nem dinheiro Pra pagar a mídia social Tá Samantinha Eu te amo, viu Samanta Cacheado Minha filhinha Sabrina Sabrina São muita gente Desculpa aí Se eu não lembrar De todo mundo Que o negócio Tá estrondoso Eu não Eu não tenho palavras Pra agradecer A tanto carinho De vocês Tá bom E falando um pouquinho Das minhas composições Tá Vocês vão calar a boca, não Sua avó Da onde que ela é Teresinha Você quer mandar um oi pra ela Manda aí Um abraço pra minha avó Teresinha Barbosa Eu quero mandar um abraço Pra meu irmão Pra minha esposa Pra meus filhos Tá tudo lá me vendo Viu Viu Você tava olhando pra mim Qual que é Não tem nada, não Você Eu queria mandar um abraço Pra minha namorada Aline Barbosa Também Olha O meu instinto De músico Eu falei Vai quebrar uma corda E eu vou levar Meu violão O cara vem tocar E ele tá tocando Com meu violão Bateria minha Não, vamos descontar O cachê Tá Então Quero agradecer De coração Vocês Eu vou cantar Duas composições minhas Tá tocando Tá O Chico O seu louro Que cantava Essa música aqui Cara Eu gosto demais Essa música aí Vai ser Top Pedirinha Tá bom Tocado em todas as Quermessas Da sua sessão Sai da minha vida Não quero mais te ver Chega de tantas brigas Vou abrir mão de você Pega suas malas Só não esqueça de levar Meu ciúme O mau humor Leva embora Por favor E deixa a vida Me levar Agora é só balada Barra e produção Rolê com a galera Boteca e pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou Agora quem não quer sou eu Agora é só balada Barra e produção Rolê com a galera Boteca e pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou Agora quem não quer sou eu Verônica Minha sobrinha Lá de Maringá Um beijo pra você Pessoal de Sinópolis Mato Grosso do Sul Ana Guiaro Um grande beijo Pra tia Catarina aí Viu Sai da minha vida Não quero mais te ver Pegar de tantas brigas Vou abrir mão de você Pega suas malas Só não esqueça de levar Seu ciúme e o mau humor Leva embora por favor E deixa a vida me levar Agora é só balada Barra e curtição Rolê com a galera Boteca e pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou Agora quem não quer sou eu Agora é só balada Barra e curtição Rolê com a galera Boteca e pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou Agora quem não quer sou eu Agora é só balada Barra e curtição Rolê com a galera Boteca e pegação Foi pagar pra ver Olha o que aconteceu A fila já andou Agora quem não quer sou eu Essa música aí É do meu novo CD Sabia? Não sabe nada Você não acompanha nada Ele nem sabia tocar a música direito O louro O papagaio Sei o que cantava a música O papagaio Eu via aquela putaria Ele tava cantando Mandar um abraço pra todo mundo aí Tá certo? Galera da Preciosa Preciosa Eu cantei seis anos Seis anos direto na Preciosa Obrigado viu Cleo Obrigado É Mandar um beijo aí Douglas Beijo no seu coração Meu companheiro É muita gente bacana Obrigado aí pela companhia de vocês Rapaz Os dois lados tá cheio de gente Do lado aqui O Heraldo E tá com a família lá Vamos fazer um show aí né Heraldo E aí Né E essa música aqui É composição Todas essas músicas que eu tô cantando É composição minha Né Tudo ou nada Tem 53 mil visualizações No orgânico É isso que fala Você que Você que sabe O O O do negócio O do Tem 53 mil visualizações Como que é? Orgânico? Orgânico é de verdade De verdade Marcos Paiva Um beijo pra você Meu amigo Um grande abraço Pra vocês aí Tá? Então vamos lá de tudo ou nada É só entrar lá no YouTube No canal do Maurício Ramos Você vai curtir essa música É composição minha Dor de chifre É tudo 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 Eu preciso dar um jeito Em minha vida Eu preciso decidir Se é tudo ou nada Nosso amor, nossa paixão Tá dividida Tô no meio de um abisco Tô no meio de uma estrada Sem fim E o destino Traz sobra A mim Eu me vejo Sem sair Da outra vez Só Deus sabe O mal Que ela me fez Vem no refrão Assim vai Como posso gostar De alguém Com você No pensamento Como posso viver Me enganando E causando sofrimento Como posso gostar De alguém Com você No pensamento Como posso viver Como posso viver Me enganando Me causando sofrimento Eu me vejo Sem sair Da outra vez Só Deus sabe O mal Que ela me fez Eu preciso dar um jeito Em minha vida Definir o meu destino O que vai ser Se eu olhar Sua presença Me domina Desse jeito Eu já não sei O que fazer Eu me vejo Sem sair Da outra vez Só Deus sabe O mal Que ela me fez Como posso gostar De alguém Com você No pensamento Como posso viver Me enganando Me causando Sofrimento Como posso gostar De alguém Com você No pensamento Como posso viver Me enganando Me causando Sofrimento Eu me vejo Sem sair Da outra vez Só Deus sabe O mal Que ela me fez Que ela Me fez Tudo ou nada Só entrar lá no Youtube Que vocês vão ver A bagaceira que está Lá Tá certo? Ô Chico Tá certo? Manda um abraço também Pessoal do Mato Grosso Mato Grosso Toca uma Das nossas Marco Paiva Zilma Tá certo? O que que é? Fio de cabelo Peraí 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 Tem um momento Gratidão Peraí gente Peraí 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 O momento Gratidão Gente Eu tentei Elaborar Aqui um texto Mas esses fila Da puta Ninguém Deixa a gente Fazer Fica conversando Esses corno O outro Quer mandar Para a vozinha Põe um cenário Na sua casa Deus o livre O momento Gratidão Gente Eu Eu A frase do dia É Que eu aprendi E hoje Eu falei isso Para a pessoa Para a pessoa Muito importante Na minha vida A frase do dia O não Você já tem E se você Não me estrovar Você já está Me ajudando demais É uma coisa Muito bacana Isso aí Parece Tem pessoa Que se estrova A vida da gente Demais Então A gente tem Gratidão Eu tenho gratidão Pelo umas pessoas Às vezes A gente vê Mas Eu já Eu vim do Paraná Para cá Com o sonho De gravar um disco Fim 2000 Para cá Morei na rua Passei fome Todas essas histórias Que o artista fala E eu não conto Porque A gente não tem Que fingir De coitado A gente tem que Levantar a cabeça Se lutar Mas tem pessoas Que todos os dias A gente está longe Mas Essas pessoas Que eu vou citar O nome aqui Uma vez por mês Elas fazem Eu renascer De novo Eu Eu converso Com essas pessoas Como se eu estivesse Revivendo de novo É Que A gratidão Eu acho Que a coisa Mais importante Do ser humano É a gratidão Eu tenho gratidão A minha mãe Minha mãe Ela era uma pessoa Que Ela vendia Galinha Coisa escondida Para me levar Para o festival de música A Bia A Bia E o gauchinho Esse pessoal aqui Logo quando eu cheguei Em São Paulo Foi o pessoal Que Que me ajudou Que me deu Conforto Que me deu moradia Não foi nada de luxo Não Mas eu tenho uma gratidão Pela Bia Pelo gauchinho interno A dona Lau Que já se foi Que é mãe do meu amigo Produtor Ricardo Macedo Fernandinho Fernandinho Ele dava janta Para mim comer A noite Fez o meu primeiro banner Que foi o banner Que eu preguei na associação Ele falava Para mim um dia Eu quero que você Não tenha tempo Para vir em casa Porque Eu quero ver você trabalhando E está acontecendo isso Meu Fernandinho A gente não se vê Mais de tanto trabalho Que tem O Marcos Erbini E a Cleusa Então foi Aquilo que eu falei Para vocês Eu conheci o Marcos E a Cleusa Saber dessa extensão Que tinha a associação Ele já tinha um nome Muito grande Que é a associação Tem 40 anos O Marcos Já era vereador E eu não sabia Ele E ele e a Cleusa Me acolheram Com muita Muita alegria Eu ia embora Né Na verdade Eu ia embora A Cleusa Contratou dois shows E ela é uma das grandes culpadas De eu estar aqui Em São Paulo Até hoje Lutando com a minha carreira Porque conseguiu me entender Porque me entender Não é fácil Não Porque eu sou um cara ativo Tenso demais Gente muito bacana São pessoas que fazem Pai da minha vida A Cleusa Tá preciosa Tá preciosa Que me ajudou muito Ele se deu Ele se deu É que nem aquele velho ditado Caipira Ele se deu bavara E te ensinou As pessoas O casamento Estava ruim Ou a minha amizade É porque já não estava Não estava dando certo E agora Nessa pandemia Quem Sentia falta do outro Está mais junto Muito mais junto Tá Então obrigado mesmo De coração A todo mundo aí Que me ajudou Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos Ô Rodrigo Você tem que dar um toque aí Porque esses caras É folgado demais Mãe Feito de cabelo E o pingão não sai? E a moreninha linda? A gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo Do meu paletó Lembrei De tudo entre nós E o amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudando Em nosso suor Oh, paixão Oh, paixão Quando a gente ama E não vive junto A mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Que existe Que existe Um fio de cabelo Ah, senhor Adir Grande beijo Para o senhor aí Seu Adir Para a família Todinha aí Na sexta área Viu Adão Está trabalhando muito Meu vereador Álvaro Ivan Um grande beijo Para você Meu companheiro Que bom Ivone Galvão Essa aí vai para você Obrigado, viu Obrigado pelo apoio mesmo Verônica Queiroz Minha sobrinha Vai em casa Eu quero que risque meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Para curar os anestés Quando seus amores Não me satisfaz Isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Telefone mudo Cansei de ser o seu Seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Ou faz só um solzão Um sol no quarto Vou cantar um pedacinho Só da música Gente, ó A gente vai fazer A gente fez um repertório Pra gente conseguir fazer aí De De 45 minutos a uma hora Então tem muita gente pedindo Pedindo Pra gente cantar Alguma coisa Mas os músicos Esses cabeçam E aí a gente faz Mas a gente pode fazer Uma coisa de boteco É a primeira vez A gente está tudo Eu mesmo estou nervoso Eu nunca vi um negócio desse Nervoso Porque a gente fica aqui Olha que cenário chique Que a doutora Amanda Mas o Rodrigo O Marcos Montou Pra gente Boteco chique, rapaz A vinha da rosa Aí você chega aqui Você fica perdido Parecendo cegno de roteio Né? Seca essa cabecinha Nesse Rapaz Né? E aí Olha lá Sabrina pedindo saudade dói É um dó Faz um solzão Saudade dói Dói Como dói 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 demais Sol, ré, dó Saudade dói Dói Como dói 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 demais Tá bom, tá bom Se a gente vai preparar Pro novo repertório Marcão Marcos Paiva Eu falei hoje Se eu tivesse Da minha família Dez pessoas Igual você Eu já seria sucesso No Brasil inteiro Marcos Paiva Ele que faz meus vídeos Ele edita Cara, eu tenho uma gratidão Enorme por você Obrigado, viu Meu vizinho Meu amigo Meu parceiro Pensa num cara Que eu gosto demais Da conta É você Tá bom? E? Tá chegando o timing? O timing da coisa Rodrigo? Ainda? Já passou? Então vamos lá Um momento de fé De fé De gratidão Tá? Pra gente fechar É Que são a nossa devoção Aqui dentro da associação Eu sou muito devoto A Nossa Senhora Aparecida E todo ano Eu faço uma caminhada Aparecida do Norte Comecei a fazer Depois a Dona Creuza Que é a nossa presidente Abraçou a causa Mandou a filha dela Amanda Que é minha irmãzona De fé E a gente faz uma Peligrinação Aparecida do Norte Né? Deixa eu dar licença Um pouquinho aqui Tá aqui Você vê que Tá aqui o oratório Da gente Ó Que é Nossa Senhora Aparecida Que a gente faz Uma caminhada Uma peligrinação E eu gravei Eu compus essa música Hoje ela também Tá no Youtube E chama Caminhada da Fé E Eu queria Mandar Pra todos os amigos Que abraçou a causa Né? Que sem a nossa mãe Sem o nosso pai Lá do céu Até falei pro Rodrigo Hoje cedo Tudo vai dar certo Mas com aquele dedinho Daquele Aquele lado de cima Tá certo? Então fica aí Caminhada da Fé Nosso momento de devoção E de fé Rezão Obrigado meus patrocinadores Família Galvão Que mura Quase tudo A caminhada é longa Mas a fé é grande A busca do milagre A devoção Se expande Romeiros e pelegrinos Na mesma estrada Para agradecer As graças Alcançaram Para agradecer As graças Alcançaram Vamos lá! Nossa Senhora Aparecida Santa Mãe Sagrada Proteja a nossa vida Santa Padroeira Se eu canto Se eu canto a minha voz Mãe de todas as mães Mãe de todos nós Nossa Senhora Aparecida Santa Mãe Sagrada Proteja a nossa vida Proteja a nossa vida Santa Padroeira Santa Padroeira Se eu canto a minha voz Mãe de todas as mães Mãe de todos nós Mãe de todas as mães Mãe de todas as mães Deus abençoe vocês que a Mãe do Céu proteja cada um a cada uma que Deus ilumine o caminho de cada um, valeu? grande beijo e até agora valeu obrigado valeu gente os patrocinadores aí a TST TV Fábio Riva, meu vereador Kimura quase tudo, meu amigo Marquinho família Galvão Marcos Zerbini Deus te abençoe com Deus e até a próxima se Deus quiser, gente Mãe do Céu Mãe do Céu